Foi lançado o trailer oficial da nova série da Julie Black, é isso mesmo galera! Nesse vídeo a gente vai assistir o trailer e vou trazer pra vocês também, então assista esse vídeo até o final. Pra você que ainda não conhece o nosso site, a nossa loja mysticfalls.com.br que é onde você pode adquirir os melhores produtos da sua série e do seu filme preferido, é só você entrar no nosso site que é o primeiro link da descrição. Lá dentro você faz seu cadastro bem rapidinho e todas as informações, valores, valores de frete, prazo de entrega, tudo, foto do produto, material, tudo tá dentro do site, é só você entrar lá, conhecer e se divertir adquirindo o seu produto que ele vai chegar na sua casa pelos correios. Olá moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Góes, esse é o canal Mystic Falls, que é o canal exclusivo da sua série e filme preferido, onde eu te atualizo sobre informações do que você quer, sabe? Eu tenho certeza que são notícias excelentes pra você, tá bom? Já vou pedir pra você também se inscrever no canal, porque o YouTube me mostra que boa parte da galera assiste o vídeo, esquece de se inscrever, e você se inscrevendo, você me motiva a trazer mais conteúdo pra você. Se inscreva, dá like e ativa o sininho e comenta alguma coisa aqui embaixo, sugestão pro próximo vídeo, o que você achou desse vídeo de hoje, beleza? Sem mais delongas então, bora pra esse vídeo de hoje. Você deve preparar a Lisa como chefe da família Dragão. E a Rose? Ela vai cumprir o seu dever. É a Peacock, ó. Figurinos bem interessantes. A única coisa que separa esse domínio desse destino sou eu. Olha, as presas. Baseada no filme, né? Se não tiver nada, então eu vou tirar daqui. Ó, a Julie Plec. Cena de luta, bem interessante. Olha. Eu gosto de cena de sobrenaturais com luta, né? Olha a transformação de monstro. Do perigo, bom. Ó, o cara treinando também. Essas imagens eu acho muito interessante, né? A aparência. Eu sou sempre dançando ao lado dele. Beijo. Luta. Transformação. Olha. Vamos sobreviver porque não há outra opção. Vampire Academy. Academia de Vampiros. A gente consegue ver muitas imagens super interessantes, né? A gente tá doido pra ver se tem alguma referência com algo, com uma característica parecida com o TVD. Até porque a própria Julie Plec, não só a Julie Plec, como outra pessoa que vocês já sabem também, que é a Margaret, que tá trabalhando com a Julie Plec nessa produção. Ela que interpretou a mãe da Caroline em TVD. Ela é roteirista e a produtora também está criando essa série junto com a Julie Plec. Obviamente, é uma série que a gente sabe que é uma adaptação. Vem de livros, tem aquele filme de Academia de Vampiros. E agora tendo essa série que a gente consegue ver que tem uma aparência e uma ideia totalmente diferente. Bem diferente, pelo menos no trailer, tá? Se não tivesse o nome da Julie Plec aparecendo aqui nesse trailer, eu falaria que eu não adivinharia que é uma produção dela. Então a gente consegue ver que eles estão buscando algo bem diferente, tá? Pra não ter algo muito semelhante com alguns trabalhos anteriores e isso é legal. Eu vou passar mais uma vez e vou pausando aqui algumas coisas que eu achei interessante dentro do trailer. Vamos lá. Picoque é a plataforma onde vai ser lançada a série, então pra você conseguir assistir, você vai ter que assinar a stream, tá? Pelo menos no lançamento, né? Você consegue ver aqui eles falando sobre a família. Dá a entender que é uma família antiga pelo figurino que eles estão aqui, pela forma de falar também. Você consegue perceber que são pessoas, personagens antigos. E a Rose. Olha que legal. Original da Picoque, como eu falei pra vocês. Achei muito interessante essa mistura que eles deram aqui, né? Com roupas antigas, roupas atuais. O pessoal dentro da escola, fora da escola. O pessoal treinando. As duas, né? Que tem uma relação muito interessante. Olha aqui, você consegue ver a mordida. Não sei se isso te lembra algo. Vou mostrar novamente aqui. As presas, né? A forma aqui, ó. Olha pra você ver as presas, ó. Ó. Baseado no livro, né? E também no filme, eu acredito. Se eu não tenho nada, eu vou te sair. Eu te prometo. Ah, isso aqui, olha só. Criado por Julie Plec e Margaret. As duas. Julie Plec, produtora de TVD. A Margaret que ajudou também no roteiro de TVD. E também atuou como a mãe da Caroline Forbes, né? Então é algo bem interessante. Por isso que eu fico esperando ter alguma referência, alguma coisa. Mas não tô falando referência de personagem ou algo parecido. Não, eu falo de característica, como eu falei. Todos os diretores, produtores, todos eles têm uma característica própria que eles colocam em todos os projetos. Então você consegue ver algo semelhante de um projeto ou outro. Mesmo sendo de universos diferentes, você consegue ver essa semelhança. E é isso que eu tô esperando já. Que a gente tem duas grandes personalidades de TVD dentro desse projeto. Criando esse projeto, né? O legal também é que é um pouco estranho pra mim ver a Julie Plec produzindo uma série de vampiros fora do nível... Que não tem a ver com o universo de TVD. A gente viu ela fazendo TVD, os originais, viu? Fazendo Legacies. Agora a gente tá vendo pela primeira vez ela fazendo um projeto de vampiros que não é desse universo, né? Pelo menos após TVD, tá? Isso aqui eu acho muito legal também. A galera treinando, né? Eu acho muito top. Séries de vampiros com cenas de lutas. É muito legal. A aparência também, a aparência da série tá muito boa. Você consegue ver aqui também uma transformação desse cara parecendo um monstro. Olha o grito dele. Eu acho muito, muito legal. Isso aqui também é uma cena. Mostra o cara treinando. Você vê que eles, mesmo sendo uma escola ali de vampiros, os seres sobrenaturais, eles ainda treinam bastante. Isso é muito legal. Desde o início do trailer ele mostra a relação das duas. Isso também é muito interessante, porque já deixa a proposta da série desde o início, né? Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar nos olhos pra vocês verem. A transformação aqui. Veio, só que às vezes, dessa vez, aí, ó. Às vezes tá no olho, tá? Não é embaixo do olho igual a TVD, não. Muito interessante. Ó, aparecendo no Supernatural, né? Quando mata um anjo ali que o olho fica branco, a boca fica branca também. Tá aí, ó. E aqui, de quebra, aparece também a data de lançamento, que é dia 15 de setembro. Então, dia 15 de setembro, teremos aí a Academia de Vampiros do lançamento na plataforma da Peacock, tá bom? Pra você poder assistir. Primeiras impressões que eu tive foi que realmente é uma série que tá bem interessante, tá bem chamativo, bem impactante. O trailer é algo diferente, tá? Como eu falei, a Julie Black e a Margaret estão visando fazer algo diferenciado, porque você consegue ver uma distância totalmente do que a gente tá acostumado. Mas é uma proposta que eu acho que vende muito, que é muito legal. Ao que parece, pelo trailer, é algo que o público de Vampiros, enfim, né? É um público bem jovem, uma galera adolescente, jovem, 20, 30... Claro que todas as idades gostam também do tema, mas é um público que engaja mais, é um público mais jovem. Então, a gente consegue ver nesse trailer algo que vai envolver esse público e também é um público mais velho. Porque a história não parece uma história com uma trama algo juvial, é algo bem mais velho mesmo. Uma parada mais adulta, é isso que consigo perceber pela série. A galera que já leu os livros, a galera que já assistiu o filme também, que passava na sessão da tarde, vai ter uma noção, uma ideia do que eu tô falando. E eu acho isso muito legal. Então, eu acho que eu tô com uma expectativa muito alta nesse projeto. Acho que vai ser muito legal e tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra ser uma série que vai ter bastante temporadas. E quem sabe, em algum momento ou outro, a gente consiga ver um rosto conhecido do elenco de TVD dentro desse projeto. Ah, Lucas, só porque a Julie Plec tá produzindo, quer dizer que vai ter algo de TVD? Sim, porque praticamente quase todas as produções que a Julie Plec fez após TVD, ela sempre colocou alguém pra participar. A Rose e a New Mexico teve rostos conhecidos, tá? Inclusive personagens principais que eram de os originais. Tem projetos, tem produções que eles colocam rostos conhecidos. Então, pode ser que na Academia de Vampiros a gente consiga ver, a gente possa ver alguém também que a gente conhece. E isso é muito legal, tá? Até mesmo pra trazer os fãs, trazer o público pra cá. Lembrando que, além de Academia de Vampiros, que vai estrear em breve, tem ainda um novo projeto, que é uma sequência aí do universo de TVD, um novo spin-off que eles ainda estão estudando pra poder produzir, que em breve a gente vai ter mais informações pra trazer aqui pra você. E a Julie Plec vai conseguir encaixar aí no seu cronograma essa nova série pros fãs de TVD também, tá? Então não fica triste se você quer uma continuação aí. Tem gente que prefere que acaba, tem gente que prefere ter uma continuação. Pra mim, tá? Até mesmo porque eu sou apaixonado por esse universo e trago conteúdo pra cá. Quanto mais produções e coisas relacionadas à TVD tiver, melhor ainda, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu quero que você comente aqui a sua opinião, qual a expectativa que você está tendo pra essa nova série da Julie Plec. Academia de Vampiros, se você já leu o livro, já assistiu o filme, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Me siga no meu Instagram, que é lucasgoesoficiallucas.com.ca, quer me seguir por lá, vou curtir sua última foto, se o seu perfil for aberto. Pra você que ainda não conhece a nossa websérie chamada Prisioneiros do Sol, ela é baseada em TVD. Tem cinco episódios gratuitos pra você, que você pode assistir aqui no meu canal, no canal Mr. Fals mesmo, por esse card que vai aparecer aqui em cima e pela recomendação que vai aparecer no final desse vídeo. Assista cada episódio e comenta em cada um deles a sua opinião, que eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou. Lembrando, é independente, é um projeto que a gente fez sem dinheiro, mas foi com muito amor e carinho pra você que é fã, pra te trazer aquela nostalgia. Se você assistir a minha série e lembrar pelo menos de algum momento de TVD, o meu objetivo já foi atingido, tá bom? Até o próximo vídeo então, até a próxima atualização. Um beijo pra você, fica com Deus e tchau, tchau. Canal Mystic Fals Tchau, tchau.